Professor Calum aqui, vamos para a nossa aula de física do segundo ano e o tema da nossa aula é intensidade sonora bom, esse é um conceito muito importante dentro da acústica que é a parte ambulatória que a gente está estudando a parte da física que a gente está estudando e a gente vai relembrar algumas coisas aí rapidinho eu falei aí na nossa última aula que o som era uma mecânica ou seja, necessário um meio para se propagar, certo? depois eu falei aí que a velocidade da onda é dada por λf então a gente tem que lembrar aí que a velocidade velocidade do som é dada aí por pelo valor de 340 mais por segundo, certo? e a gente falou aí sobre o eco e reverberação onde o eco ele era a gente conseguia diferenciar era isso? e a reverberação a gente não conseguia certo? então a grande diferença é essa agora a gente vai falar sobre a intensidade sonora a gente tem lá, por exemplo uma onda nesse propaganda aí em um meio a gente tem duas grandezas que estão relacionadas com o tamanho da onda a primeira grandeza é comprimento de onda certo? ó, comprimento de onda é a distância dada aí por dois vales, né? ou dois picos ou dois pontos equivalentes e a amplitude é o tamanho da onda, né? do ponto aí zero, né? até os pontos máximos certo? então essas duas grandezas aí elas estão relacionadas aos tamanhos da onda em relação a cada eixo por exemplo o eixo y e o eixo x agora a gente tem que lembrar o seguinte tem que pensar o seguinte que a gente tinha lá as nossas velocidades sendo dada por λf certo? bom o que a gente tinha? quanto maior λ quanto mais aumenta λ mais diminui a frequência e quanto menor a λ maior a frequência certo? então a gente tem duas características e a gente tem dois conceitos aí diferentes e a gente vai ter o seguinte quanto maior a frequência mais agudo o som quanto quanto menor a frequência mais grave então o que vai diferenciar sons agudos de sons graves no nosso dia a dia? vai ser a frequência quanto maior a frequência mais agudo quanto menor mais grave certo? e o que isso tem a ver com a intensidade sonora? tem a ver que quando a gente está falando de agudo e grave a gente está relacionando frequência e quando a gente relaciona frequência a gente está relacionando comprimento de onda agora quando a gente vai falar de intensidade sonora a gente vai relacionar amplitude então intensidade está relacionado com amplitude bom a intensidade sonora ela é dada pela potência da onda ou seja algo que está relacionado com amplitude também dividido pela área não confunda esse A com esse A então vou colocar área certo? potência dividida pela área bom então é isso aqui que é a nossa intensidade é a potência da onda certo? dividido pela área que ela atinge certo? então a gente pode pensar o seguinte vamos lá a gente pode pensar que potência é dada em watts assim como a gente viu lá no primeiro ano quando a gente estava estudando mecânica e a área é dada em metro quadrado então essa é a nossa unidade de intensidade então a gente diferenciou som agudo de som grave do som que está relacionado com amplitude com intensidade agora o que quer dizer isso? quer dizer que quanto maior quanto maior a amplitude mais alto o som certo? quanto maior a amplitude mais alto o som então bom beleza quanto maior a amplitude mais alto o som quanto menor a amplitude mais baixo o som percebam que agudo e grave é diferente de alto e baixo tá? agora vamos pensar aí no nos limites que a gente tem pra pra o que a gente consegue escutar ou não certo? então pro ser humano as frequências audíveis vão de 20 até 20 mil hertz percebam que se a gente caracterizar isso em hertz é uma distância muito grande de 20 pra 20 mil imagina você ter 20 reais ou 20 mil reais é uma diferença gritante certo? então a gente usa um conceito que a gente chama de nível sonoro o nível sonoro ele usa a ideia de logaritmo certo? então ó nível usa logaritmo e esse logaritmo e esse logaritmo é o logaritmo da base 10 então quando a gente está falando de nível sonoro a gente pode falar em 10 ou 10 né ou 1010 certo? bom enquanto a gente quer calcular esse nível sonoro a gente vai usar essa relação 10 log da intensidade que a gente quer calcular dividido pela intensidade que é o limiar audível como assim? é o mínimo lá da intensidade que pode ser escutada e não só em relação a frequência né também a intensidade então o zero pra gente aqui ele vai ser vezes 10 é menos 12 4 por metro quadrado quando a gente faz essa conversão usando essa relação a gente chama de decibéis ou decibel então quando eu falo assim ah estavam tantos decibéis quer dizer que estava muito alto o som não que estava agudo grave mas estava alto certo? eu posso com certeza ter diferentes notas musicais na mesma altura eles estão em tons diferentes seja agudo ou grave porém estão em mesma intensidade tá? então vamos lá agora por último a gente vai relacionar as duas ideias aí para a intensidade sonora em watts por metro quadrado relativo ao nível de 80 decibéis então vamos pensar o seguinte a relação de decibéis é dada como? é dada com B igual a 10 log lembra que esse log é da base 10 quando não aparece de intensidade dividido por I0 certo? o que a gente quer calcular? intensidade sonora então a gente quer calcular o I qual que é o I0? o I0 a gente acabou de ver que é 1 vezes 10 menos 12 watts por metro quadrado certo? então vamos lá a gente tem aí 80 decibéis igual a 10 log de I dividido por 1 vezes 10 a menos 12 então todas aquelas propriedades lá de logaritmo elas estão valendo hein pessoal? então vamos dar uma relembrada em logaritmo para a gente ficar atento então 80 dividido por 10 é igual a log de I bom como é uma divisão a gente pode colocar log 1 vezes 10 a menos 12 então a divisão vira subtração aqui certo? a gente tem duas propriedades do logaritmo só para lembrar aqui vou colocar de cá para quem tiver com dúvida log de A dividido por B é o log de A menos o log de B outra propriedade é que o log de A elevado a B por exemplo é B vezes log de A então aqui por exemplo a gente poderia pegar isso aqui e passar lá para o começo então 8 igual log de I que é o que a gente quer calcular menos passou para cá ficou mais 12 log de 10 então lembra lá que log de 10 na base 10 é igual a 1 então a gente tem aqui 1 certo? agora o que a gente vai ter ali do outro lado a gente vai ter lá log de I é igual 8 menos 12 certo? então log de I igual a menos 4 então a gente pode lembrar que esse elevado a esse sempre dá esse então log de A B na base A por exemplo sempre dá 100 então A elevado a C igual a B tá? essa relação aqui também é relação que vocês podem relembrar aí lá dos logaritmos então finalmente nosso I ele vai ser igual a quem? ele vai ser igual a log considerem aqui na verdade nosso I vai ser igual 10 elevado a menos 4 certo? então essa aí que é a ideia bom então o que vocês precisam fazer é relembrar as propriedades de logaritmo e relembrar também os conceitos aí que aí quando a gente falar de intensidade quando a gente falar de nível tá? vocês vão precisar estar atentos as propriedades que a gente vai usar são só essas que eu coloquei aqui então quando vocês tiverem dúvida pode voltar aqui ah, log de A dividido por B é log de A menos log de B ah, log de A elevado a B é B vezes log de A isso aí vocês já viram já, né? lá em matemática agora a gente está aplicando aqui na física tá certo? isso aqui é um exemplo bem tranquilo só substituir valores e fazer as operações tá? qualquer dúvida voltem e refaçam o exercício e qualquer coisa me procurem até mais pessoal